...e aí vocês podem ajudar mesmo a ter a gente. Qualquer custo, aliás, efetivado, criação do portal, assessoria jurídica, são pessoas que estão trabalhando com um valor a receber. Eu falo, olha, daqui seis meses, nós vamos falar em um paga-proso. São esses os valores de negociado. A abertura jurídica, isso tem que estar em empresa, está em torno desse valor. Se alguém tiver meios, vamos buscar meios menores. Isso é um custo imediato. O que nós temos a ser efetivado, mas o IAT pode fornecer, né? São os equipamentos para você montar essa unidade, menos computadores, etc. O que eu estimei como despesas mensais? R$ 3.500,00 aproximadamente. Eu tenho interesse, hoje, o IAT, nós estamos ali na Conselheiro do Laurinho, tem uma sala ali dentro, eu gasto R$ 500,00 nessa sala. Eu tenho interesse, alugando uma casa, eu tenho uma sala, eu coloco no espaço, que eu tenho que pagar um terço de instante, que é uma possibilidade. Despesas de telefonia, internet, pessoal operacional, dois estagiários. Eu tenho fila lá de estagiário, meio período, quatro horas, eu pago R$ 400,00 e mais ajuda a valer transporte. Estagiário, custo, trabalhista zero. O portal, manutenção, menção do portal, contador. Aí eu penso de como reduzir esses valores, né? Contador, pode nos ajudar aí por seis meses, um ano, alguma coisa, né? Ou espera receber à frente. No espaço, se a gente conseguisse, em algum lugar, que nos cedesse o espaço, por seis meses, por um ano, até a gente começar a poder gerar receita e poder viabilizar isso, seria perfeito. Então, fica aberto para vocês terem isso. Até a Mariana sabe mais, ela sabe que o próprio sistema AES tem um sistema lá de incubador, um espaço destinado a uma incubação de novas entidades. Isso aí não poderia ser encaixado. Eu já... Eu já que eu acho. Eu já... Eu já queira. Eu já queira. Eu já queira. Eu já queira.